Música Helena Henrique E aí, galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fred, meu nome é Eric. O que é o seu nome? Se eu. Se eu, um prazer, se eu seja convido, se eu não tinha vontade. E você? Que honra. Nossa, que da hora. Tudo bem, que honra. E você? Tudo bem? Sim, tudo bem. Essa é a minha roca. Galera, vocês tomam conta vitamina alcoólica, querem... Ai, que da hora, que da hora, pô. Vocês querem acudir pelo salto de fita? Então, alguns ingredientes tão boas, querem dar o bom sucesso. Então, a gente tem um drink muito bonito, saboroso, mas isso se chama... Muito branco, que faz um quartinho. E o abalhão doce, vai lá, tá assim, bem, bem, top, né? Vai no cheiro, é muito bom. Sim, você tem aí, tá bom? Vou querer esse. Vai querer esse, ó, dele. E você, agora? Vai me ver alguma coisa, meu amigo? Vai, que você tem que comer aí. Vai, cara. Eu tenho o melhor de todos. Eu tenho o melhor de todos. Se chama Freshness Black Lemonade. Ele vai pro Jack Daniels, ficou, ficou sete, que é o Bicô Filho de Laranja. Topíssimo. E aí, quem conhece? Ô, é, eu vi um parágrafo de mim, um pouco a regra desse drink. Nossa, muito bom. Esse drink ficou famoso lá nos Estados Unidos, por causa do que lá nos Estados Unidos não pode beber na rua. Então, eles colocam um Coca-Cola dentro do drink, por isso chegaram. Ô, o que vocês estão bebendo? Então, estão bebendo chá. Então, por isso que leva o nome de ti, afinal. Então, graças a Deus. E você, Marcinho? Eu tô tomando antibiótico, eu vou querer uma... Claro, ok. Gente, vocês gostam de um bolo? Eu tô ouvindo. Nossa, futebol na Globo. Aqui no Friday, eles estão futebol na Globo. Só emoções. Vamos chamar, gente. Ficou, entendeu? Vou fazer seu drink fiel. Com uma companhia. Ok? Com uma companhia. Vamos lá. primaire. Parabéns. Eeeeeee! Vai, Kloger! Vai, Kloger! Vai, Tadibá! A gente da Bahia! Vamos lá, Bahia! Galera, você já conheceu o Fries ou não ainda a primeira vez? Oi, já conheciam! Nossa, que bom! Isso é meu último, fude banho! Vou comer no braço! Esse é nosso! Com isso eu já assisti! Vocês gostam de mágica, galera? E de mágica? Desculpa, só um pouco. O que é isso? Gente, eu tô lembrando, viu? Eu tenho que fazer uma... Mágica! Vamos treta aqui, senão você descobre a nossa arte, entendeu? Então, vamos lá. O nosso Big Punk joga o Martinho. Ganhou! Mágica 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.